Som, 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 ali, som, som O Vinicius vai embora Mas sei que breve ele vem Porque sabe que é um amigo Que a gente estima e quer bem Vinicius vai ver em sala E o grande valor que tu tem As metas vai se adorando Quem fica, fica chorando Quem parte, chora Quem fica, chora também O milagre é gorda de envário Obrigado do costado, Vinicius, não te atrapalho Descontrou isso com a família E também com o teu trabalho Mas faço eu de repente Pra voar que estou contente Aqui na casa dos carvalhos Aqui na casa dos carvalhos Todos os simples versos que eu faço É pra pedir parabéns Pra que abençoe nos paz Assim como o laço e prende a coibas que não laço Eu faço do mesmo jeito Te posto junto do peito E te prendo num abraço E tu prende ele no abraço e eu repito que é cortesia Com o Alex e o Vinicius Com o Alex e o Vinicius Com o Alex e o Vinicius Com o simpatia E hoje estar com vocês três Era tudo que eu queria Falar a verdade Que hoje aqui nessa festa É igual ganho na loteria É igual ganho na loteria Mas hoje é escasso uma brecha Pra cantar com teus amigos Quando tu vem e tu não te fecha Eu sei que tu anda voando Fobre mais do que uma flecha É que o teu serviço precisa Pois se tu não sinaliza Tem muito caro que fecha Tem muito caro que fecha Sigo batendo na traca Vai cuidando o teu serviço No carro aperta as baladas Pois tu é profissional E não é de raça fraca Vai honrando o teu compromisso Caprichando o teu serviço Vai pintando bem as baladas Vai pintando bem as baladas Vai pintando bem as baladas É muito profissional Mas o Alex diz que não vai me levar mal Diz que bom pro meu trabalho Mesmo assim fecha igual Mas o Alex diz que não vai me levar mal Mas o Alex diz que não vai me levar mal Desculpe o nosso fiasco Desculpe o nosso fiasco Mamau é os dois que tão provando Tomando a canha do frasco Desculpe nossos tropeços Se nós fizermos fiasco Desculpe o nosso tropeço Eu sou Alex Te agradeço Almoço E um bom churrasco O almoço E um bom churrasco E essa festa É de todos juntos Vinícius, outra vez tu volta pra nós tomar decisão Não é que eu seja alma, é quem que eu seja defunto Mas como o coração te adora Agora quando ir embora, não meu coração te adora Agora quando ir embora, não meu coração te adora